Uma pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que começa o dia sem aquele cafezinho, hum, se respondeu sim, eu tenho uma boa notícia pra você. O café é excelente para a saúde, principalmente por causa do seu composto principal, a cafeína, mas não é só. A bebida também é rica em minerais, aminoácidos e por uma vitamina do complexo B. Bom, a repórter Tati Simo volta agora pra trazer mais detalhes dessa reportagem. Vai um cafezinho aí, coado, expresso, com açúcar ou sem açúcar, descafeinado ou com cafeína. O café é uma bebida muito querida entre nós, brasileiros. E alguns estudos mais recentes comprovam que tomar de 3 a 4 xícaras do cafezinho por dia vai fazer até bem pra sua saúde. Mas eu quero saber, vim pras ruas de Três Lagoas pra descobrir, o Três Lagoense gosta de um cafezinho? Vamos cobrir juntos então. A Selma e a Luciléia, eu quero saber, gosta de um cafezinho? Ah, eu adoro café. E a Luciléia? Também, eu gosto de café. Então vamos tomar um cafezinho, você quer se servir? Toma um cafezinho aqui, ó. Já tá com açúcar, você toma café com açúcar ou sem? Tomo, com açúcar. E você, com açúcar ou sem? Com açúcar. Ô Luciléia, eu quero saber, você toma café quantas vezes no dia? Eu? Ah, cedo e tarde. E a Selma? Ah, eu já tomo café o dia inteiro. Ah, se deixar, eu tomo o dia inteiro café. Marcelo, o senhor gosta de tomar cafezinho? Gosto. Cafeinado, descafeinado, expresso, coado, com açúcar, sem açúcar, qual que é a preferência? Os dois, né? Qual que vier, eu tomo. Quantas vezes no dia? Duas vezes. Só duas vezes? De manhã e à tarde. Depois do almoço? Não. Não, depois do almoço, no meio da tarde. O senhor sabia que tomar café tem aí uns benefícios pra saúde? Não, não sabia não. Vai tomar mais? É, tem que tomar mais, né? Vou botar a tomar três vezes por dia. Tem uma série de benefícios aí, pode tomar até quatro xícaras por dia que tá liberado. O senhor faz o quê? O senhor trabalha com o quê? Eu sou vigilante. Então, pra ficar acordado no trabalho? Tem que tomar à noite. A cafeína mantém o senhor ligadão? Mantém, é. Então, Edson, o senhor trabalha com o quê? Moto taxista. O senhor moto taxista. Pra ficar no plantão da noite, na base do café? É, café, né? Mas é de manhã, né? O cafezinho. Todo dia tem que ter um cafezinho? Todo dia. Não abre mão? Não. Toma essa vida, toma aí um golinho do café. Café da TVC que nós trouxemos aqui pro senhor, hein? Vê se tá gostoso. Bom demais. Bom demais. Bom demais. E, assim como o colega, é fã de café? Ixi, acho que o mais bem pro café aqui é eu. Cedo, eu saio de casa, no mínimo duas xícaras. Na hora do almoço, depois do almoço. À noite, não durmo sem café. É um vício? É um vício, né? Digamos que é um vício. Sempre tem gente que fala mal do café. Fala, poxa, eu passei a vida toda ouvindo dizer que o café faz bem pra gente. E não faz mal. A não ser que a gente já tem problema, né? Algum problema sério. Em casa, todo mundo é cafezeiro também? Pior que é só quase eu mesmo. Quando eu morava com meus pais, não. Lá todo mundo ia ter café. Agora, depois que eu separei em casa, assim, muito tempo. Mas é só eu. E se não tiver o café? Abriu ali o armário, não tem pó de café pra coar o café. E aí? Ah, tem que comprar. Não deixa faltar, não. A primeira coisa que eu lembro quando eu vou no mercado é o café. Então vamos tomar o cafezinho da TVC? Pode se servir, fica à vontade. Quero café! Quero café! Quero café! Pode tomar o seu cafezinho em paz. Olha o que a nutricionista Keila Bastos diz sobre a bebida. O café, em quantidade adequada, pode trazer benefícios pra saúde. Como mais energia, mais disposição. Ele é um alimento antioxidante, anti-inflamatório, trazendo benefícios pra sua saúde. O café reduz a mortalidade cardiovascular e a incidência de doenças cardíacas. Diminui a depressão, aumenta a disposição e diminui a sonolência. Além de estimular o sistema normal de vigília, aumentando a atenção, a concentração e a memória. É rico em antioxidantes que protegem as células contra a ação dos radicais livres e, consequentemente, previnem problemas de saúde ligados ao envelhecimento. Mas, ó, com cautela, viu, tudo em excesso pode ser prejudicial. Consumir café em altas doses pode provocar arritmias e parada cardíaca, especialmente quando em associação com suplementos e bebidas energéticas que possuem alta concentração de cafeína. Também podem causar transtornos psiquiátricos do humor, como a ansiedade, por exemplo, e aparecimento de sintomas gástricos, como dor e queimação no estômago. O ideal é até 3 xícaras de café colado no dia. Mais que isso, em uso prolongado, pode trazer prejuízos como aumento da pressão, taquicardia, nervosismo, ansiedade, dor de cabeça. O café expresso, ele contém mais cafeína do que o café colado. Então, ao invés de ser 3 xícaras no dia, do café expresso, o ideal é de 1 a 2. Também eu quero que você fique atento na quantidade de açúcar que você está colocando nesse café, porque senão vai ser mais um alimento que você está ingerindo com açúcar e o uso prolongado de açúcar pode acarretar no diabetes. Gestantes e crianças não é recomendado consumir café. A gestante, porque pode dar um aborto espontâneo e a criança, ela não tem intolerância ao café. Então, pode dar, além de agitação, dor de estômago. Oxe, tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, tem café. Então, você já sabe. Coado, expresso, especial, gourmet, descafeinado, sem açúcar, não importa de que jeito. O café continua sendo o queridinho dos três laguenses e pode ser um aliado para a sua saúde. Fazer um tintinho. Olha o AK ou mais? Pois, mas... Ah!